Nosso amor que eu não esqueço e que teve o seu começo Uma festa de São João Morre hoje sem foguetes, sem retratos, sem bilhete Sem luar, sem violão Perto de você me calo, tudo penso e nada falo Tenho medo de chorar Nunca mais quero teu beijo Mas meu último desejo Você não pode negar Se uma pessoa liga, pedia que você me diga Se você me quer ou não Diga Que você me adora Que você lamenta e chora A nossa separação As pessoas que eu detesto Diga sempre que eu não presto Que o meu lar é um rote que Que eu não arruinei a sua vida Eu não mereço a comida que você pagou pra mim Quanto é que o meu lar é um rote que eu não esqueço E que teve o seu começo Uma festa de São João Quanto é que o meu lar é um rote que eu não esqueço E que teve o seu começo Sem glória, sem bilhete Sem luar e sem bilhete Sem luar e sem bilhete Nem o medo de chorar Nunca mais quero o teu beijo Mas o último desejo Você não pode negar Se amar a sua amiga Pede que você me diga Se você me quer ou não Diga que você me adora Que você o amei A nossa separação As pessoas que eu detesto Diga sempre que eu não presto Que o meu lar Diga que eu arruinei a sua vida Que eu não mereço a comida E você para uma vida Aí Noel Diga que eu não presto